Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Pra quem não me conhece, meu nome é André Zucchini, eu sou cirurgião dentista e você que é novo nesse canal, eu já peço desde já, inscreva-se no canal, dá um joinha no vídeo se você gostou, compartilhe, enfim, vamos levar essa informação pro maior número de pessoas. A diferença desse canal é que aqui nós vamos falar numa linguagem fácil, numa linguagem simples, que seja do entendimento tranquilo pro paciente. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria primeiramente parabenizar a todos vocês pelas mensagens de carinho, pela repercussão que o nosso último vídeo teve. Pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição. É um vídeo que hoje, depois de três semanas mais ou menos que eu coloquei no ar, ele teve quase um milhão de visualizações. Tô achando o máximo porque tá levando essa informação pro maior número de pessoas. Então você também, vamos compartilhar esses vídeos, vamos compartilhar essas informações, joga no grupo da família, no WhatsApp, enfim, pra que essas informações cheguem pra essas pessoas. Porque eu sei que é uma informação muito limitada, que poucas pessoas passam para a população em geral. Ok, pessoal? Eu conto com a ajuda de vocês. Então vamos se inscrever nesse canal, vamos tornar esse canal grande na internet, falando sobre odontologia de uma maneira bem fácil. E eu quero fazer um desafio pra vocês. Se nós chegarmos a 100 mil inscritos no canal, por isso que eu peço a ajuda de vocês pra compartilhar, pra levar essa mensagem pro maior número de pessoas possível, se nós chegarmos em 100 mil, eu vou trazer duas novidades aqui pra você no canal. E pode ter certeza que vão ser duas novidades muito legal, mas muito legal mesmo. Tá ok? Conto com a ajuda de todos vocês. A dica de hoje vai ser uma dica... Eu recebi milhares de perguntas, e o pessoal tava perguntando muito sobre implantes, implantes dentários. E eu resolvi gravar esse vídeo. Vai ter outros vídeos, né, pra se aprofundar mais nesse tema, que é um tema muito amplo. Mas hoje, vou dar na verdade aqui uma dica, que talvez uma grande parte da população não saiba. Que é como você ter um benefício dos implantes, só que de uma maneira bem mais barata. Ou seja, é uma alternativa de implantes bem mais em conta, bem mais barato, mas que você vai ter os mesmos benefícios. Eu costumo receber várias mensagens dizendo que os implantes são muito caros, principalmente o pessoal que perdeu todos os dentes e tem vontade, né, anseia por fazer um implante de todos os dentes. E realmente, pra implantar todos os dentes, ficaria muito caro. É uma coisa assim, com valor razoavelmente alto. Mas, nós temos uma alternativa pra poder implantar todos esses dentes, digamos assim, mais barato, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples. E o nome dessa técnica de reabilitação total com implantes chama-se Overdentury. Grava esse nome, pessoal. Overdentury. Só pra explicar bem rapidamente, basicamente, pra você. Existe, pra quem perdeu todos os dentes, existe duas maneiras de reabilitação com implante. Uma, que é chamada protocolo, como se cada dente fosse implantado unitariamente. Fosse feito um implante pra cada dente. Mais ou menos isso, tá? Não é bem isso, mas só pra vocês entenderem. E existe uma outra técnica, que é chamada Overdentury. O que que é essa técnica Overdentury? A Overdentury, você vai fazer a instalação de três, no máximo, quatro implantes na arcada. E depois vai ser adaptada uma prótese total por cima. Ela vai ser atarrachada, como se fosse um dispositivo macho e fêmea. Então, são colocados de três a quatro implantes, seja na maxila, seja na mandíbula. E depois é feita uma prótese total. Nos implantes que estão fixados na mandíbula ou na maxila, eles são um macho. Como se ficassem três ou quatro pininhos pra fora. E depois é feito na dentadura. Eu trouxe aqui uma dentadura pra mostrar pra vocês. E aqui é colocado as fêmeas. Então, quando encaixado nesses implantes, ela faz o encaixo macho e fêmea. Faz o clique, né? Que a gente conhece. É uma prótese que eu gosto muito. Apesar de ter um preço bem acessível e um preço razoável, comparado aos protocolos, eu acho a facilidade desse tipo de implante é um dos maiores benefícios. O paciente, na própria casa, ele consegue retirar essa prótese. Fazer a higienização da prótese e depois encaixá-la no lugar. Diferente do protocolo. O protocolo você precisa se dirigir até uma clínica odontológica, no consultório do dentista. Aí ele vai tirar os parafusos de todos os implantes. Tira a prótese, faz a higienização. E isso tem um custo, obviamente. Não é tão barato. Essa técnica de overdenture é uma técnica que vem pra resolver principalmente... É fabuloso, é muito bom pra quem perdeu os dentes inferiores. Eu costumo brincar que quem usa a prótese total inferior, que a prótese total inferior é uma bailarina. Ela não para na boca, na mastigação é difícil. É difícil a adaptação do paciente com a prótese inferior. Principalmente aqueles pacientes que perderam osso. Overdenture ela veio pra ajudar justamente isso. É feito esses 3, 4 implantes. Faz a conexão com a prótese. Pronto, o paciente tem a prótese no local. Uma prótese que não vai se movimentar. Que vai ajudar na mastigação, na fonética. Como eu disse no começo do vídeo. Vai ter praticamente todos os benefícios de quem tem um protocolo. Então essa dica é pra você que perdeu todos os dentes. E quer fazer implantes de uma forma um pouco mais barata do que os protocolos. Às vezes o paciente vai no consultório do dentista. O dentista às vezes oferece somente essa opção de protocolo. E aí fica um valor relativamente alto. Mas nós temos essa outra técnica. Que é uma técnica que não é talvez tão difundida. Mas resolve tanto quanto o protocolo. Bem mais barato. Bem mais em conta. E com os mesmos benefícios. Então você que perdeu todos os dentes. E quer fazer um implante. Quer fazer um implante desses dentes. Procure o profissional. Procure teu dentista. Peça pra ele ver se você se enquadra. Se você tem indicação pra esse tipo de implante. Chamado Overdenture. Grava esse nome. Eu vou deixar aqui na descrição o nome bem direitinho. É importante você ir até o profissional. E conversar com ele. Sobre as possibilidades de você colocar. Esse tipo de implante chamado Overdenture. Pessoal. Mais uma vez. Eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês. Se vocês tiverem dúvidas. Se vocês quiserem sugerir novos temas. Para os novos vídeos. Deixa aqui os comentários aqui embaixo. Não se esqueça. Vamos tentar bater aqui 100 mil inscritos nesse canal. Vamos levar essa informação para o maior número de pessoas possível. Compartilhe no Facebook. Compartilhe nos grupos da família. Esse tipo de informação. Informação relevante. A gente tem que levar para a nossa população. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.